O sonho, né? Como é bom, né? A gente sonhar. E eu tô vendo aqui as mamães, os acompanhantes, os papais, as pessoas que vieram trazer seus filhos. E eu também sou mãe, sou mãe do Igor, de 12 anos hoje. E como a gente sonha, né? E também como a gente projeta os nossos sonhos pra essas crianças. É uma responsabilidade deles. A gente não pode fazer isso, hein, gente? A gente não pode fazer isso, hein? A gente não pode fazer isso, hein? A CIDADE NO BRASIL É, é, eu acho que o amor é de quem vai morrer Mas a ousadinha, eu sou a menina é um desejo do céu Oh, Ana Maria, deixou namorar a sua filha Mas a gente suporta a ousadinha, sabe que ele é um desejo do céu E Deus pintou e jogou fora o que serve Eu não quero provar nada, já senti a pátria amada Contou o mundo e joga minha luz E o coitado foi você, eu tenho medo Eu não sou esta Mas, você chamou a gente É um monte de treino Uma, duas, três, muito legal, não é porque demorou tanto Olha a linha, você sabe Olha a linha, você sabe Na verdade, o que eu quero dar as palmas são vocês. Todos. Vou chamar... Guiago Clarismundi. Guiago... Ó, esse aqui pode ser mais sucesso. Se não falar no meu nome de Tininha Araújo, que eu vim aqui, vou te cobrar, hein? Tem esse vídeo aqui pra mostrar, hein? Tá bom? Valeu, galera. Esse aqui é bom. Valeu. Galera de Jacuí, olha bem esse rosto, promete. E eu tô muito feliz de estar aqui, ao lado dessa fera. Parabéns pra toda a cidade, parabéns a toda a família. Tô muito orgulhosa de ter aqui a minha filha. Sejam bem-vindos. Até a próxima. Parabéns. O que que elas gritaram ali? O que que elas gritaram ali? O que elas gritaram ali?